Fabrício, aquele dia foi muito ouro, foi um dia que a torcida invadiu o Murubi, eu fiquei só de sunga, né, quando eu fiz um bom, os caras me levaram tudo, e depois do jogo nós ficamos, e aí o Fabinho ainda fiquei por exemplo, eu te dope ainda. Marco, tomando uma, né, Tupan, tomando uma, né, várias. Não, naquela época, naquela época eu não bebia, Cascão. Ah, não? Eu fui começar a beber de coisa, eu era devagar. Mas o Fabinho bebia. O Fabinho, ah, o Fabinho bebia. Eu era devagar, não, verdade, eu era devagar. Mas no doping, ele era cerveja. Era cerveja. É, porque no exame de doping, os caras davam cerveja, né.